Pessoal, falando pra vocês que a meta desse vídeo é de mil likes, beleza? Então estoura o dedão no like aí, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra geral E também não se esquece de me seguir lá no Instagram que é arrobavidote11, beleza? Bora pro vídeo! É, você aí que tá assistindo esse vídeo! No fim desse vídeo tem uma surpresa muito legal pra vocês descobrir Mas vocês só vão saber se vocês assistiram o vídeo até o final Porque eu vou contar durante o vídeo, hein? Ó, é o seguinte, galerinha, hoje a gente vai começando mais uma aventura aqui pra todos vocês assistirem Porque hoje vamos fazer uma trollagem! Logo no começo, vocês estão vendo aqui o quarto da gamatina? Isso mesmo, a gente vai fazer uma trollagem aqui, sabe o que vão fazer? Vamos pular na cama dela, deixar tudo marcado, sujo a cama dela Que aí ela vai ficar muito brava quando ela ver Ah, o que mais que a gente pode fazer? Entrar no computador dela aqui, ó E desconfigurar tudo, 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 tudo Ah, o que mais que eu posso fazer? Eu tô excluindo todas as pastas da gamatina E na hora que ela ver ela vai ficar pra bola Ah, 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 ah Pronto! E vamos lá, deixa eu ver O que mais eu posso fazer? Eu posso ligar o ar-condicionado dela Muito gelado, muito gelado Porque quando ela entrar ela vai bater até os dentes Ela vai fazer... Olha que ela vai entrar aqui O sapatinho dela Vou tirar tudo Tira, 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 tira tudo Joga tudo pro chão Joga tudo pro chão Pronto Na hora que ela chegar Ela vai ficar brava demais Olha, comenta aí embaixo Qual vocês querem que eu trolo mais o quarto de quem Ó, esse aqui é o do Carlos Bros Esse aqui é o da gamatina que a gente já trolou Esse aqui é o quarto do veneno Aqui, ó O quarto do veneno Aqui temos o quarto do Mad E o quarto do Zeke, beleza? Então comenta aí qual vocês querem que a gente trola Eu tenho a raiva desses quartos com essas vinhas Não é tão uma raiva mesmo, sabe? Tenta sair aqui do quarto Não consegue Tá cheio de vinha Sabe de quem que é essa aqui? É tudo culpa da gamatina Tudo culpa da gamatina É ela que infecta os outros Do quarto dos outros de vinhas Pronto Aí, tirei todas as vinhas O quarto do Mad Também, ó Aqui, tá até subindo na parede já Tá até subindo na parede Deixa eu ajudar ele aqui Quebrar todas essas vinhas Porque a gamatina Ela é muito fogadinha Ela é muito fogadinha Deixa ela Mas já dei o troco janela De todo mundo aqui da casa Trolei o quarto dela Bonito Ha, ha Ela vai ver A hora que ela chegar Não quero nem ver Ela vai ficar muito brava Ela vai ficar muito brava mesmo Deixa eu tirar aqui Pronto Vamos tirar tudo No quarto do Mad Aqui Aqui Vamos tirar tudo isso aqui Aí, beleza Ó Agora dá pra gente tirar Aqui da onde estamos Pronto, ó Ele vai ter que me agradecer Pela essa limpeza de vinhas Que eu fiz no quarto dele Porque senão o quarto dele Estaria tomado por vinhas Porque olha só O tanto que já tava Tava tomado O quarto inteirinho dele, ó Deixa eu tirar aqui Tira, tira aqui também Aí, pessoal Tirei todas as vinhas Boa Só deixa eu girar sol Ó Hoje a gente já tem Uma aventura bem legal Que a gente vai lá Na casa de uma das minhas amigas Fazer o que, Vindote? Vamos assistir o filme Muito legal Que vai lançar hoje Comenta aí, pessoal Qual é o filme Que vocês mais gostam Qual é o filme A série Se vocês assistem Que vocês mais gostam Comenta, vai Eu vou esperar vocês comentarem Vai lá Comenta rapidinho Tô esperando, tô esperando Isso aí Comentou Tá, a casa dela é aqui, né Deixa eu bater na porta Pode entrar É o lodrão Ai, não vou entrar não Pelo amor de Deus, querido Ai, ai, ai Deixa eu correr É o lodrão É o lodrão Eu sabia que era você É o lodrão Ainda bem que você sabia, né Só porque eu tinha marcado já Pra vir aqui Senão você ia assustar Eu ia ficar com medo Se eu não soubesse que era você Eu ia falar Ai, sai daqui Deixa eu trocar minha lareira De lugar Pera aí Vai trocar o que? Minha lareira Tua lareira? Eu vou colocar ela aqui Pera O que? Minha lareira Tua lareira Ela não tá pegando fogo Entretou a minha É, eu acho que essa tua lareira Aí tá apagada Minha lareira não tá funcionando Tua lareira tá O que eu faço agora? Ai, ai, ai Bota fogo na lareira Eu não consigo Eu acho que é hora de fazer em fogo mesmo É Apesar que tá calor, né Eu vou ter que ligar o ar Não sei por que vai ligar a lareira A lareira Verdade E aí, que filme você veio assistir? Ó Se o pessoal de casa comentar Hashtag tagarela Ganha um coraçãozinho Beleza? Então comente aí Tagarela Que é minha amiga Ah, ele tá de nome tagarela, é? Não, acha Você não é tagarela Tá, então que filme nós vamos assistir? Vamos assistir Machiúcho Machiúcho? É, Machiúcho Não tem filme de Machiúcho Por que não? Eu quero assistir Noite de Crime Não, vamos assistir Machiúcho É melhor Filme de terror Vamos assistir Machiúcho Mas você é muito 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 É, eu não gosto desses filmes de terror De medo De assassino Essas coisas Eu não gosto não Ah, tá bom, então Olha, você pode assistir, então Qual que a gente vai assistir, então? Meu malvado favorito Meu malvado favorito Minions Minions Pode ser Minions é legal Eu gosto de Minions E vocês? Eu adoro os Minions Eu adoro o filme Que tem aquela menininha lá, pequenininha Tá, então coloca aí o Minions Porque a gente pode maratonar Minions E depois assistir o meu provado favorito E depois procurar o Nemo Tá chovendo hambúrguer Procurando o Dory Tá chovendo hambúrguer Todos esses filmes são os meus favoritos Não, eu não gostei do tá procurando o Dory Eu gosto mais do procurando o Nemo Não, é muito legal do procurando o Dory Ela encontra a família dela É É muito bonitinho, Vidote Então vai, primeiro vamos começar com Aquele lá Minions Minions Minions, a gente vai começar com os Minions Isso, vamos lá Então põe os Minions lá, então Então vai Então vai, põe lá então A televisão é sua Ah, mas eu já puse, já Tá ligado, não tá? Não, tá desligado Ai, eu acho que ela tá quebrada Ai, eu não acredito Gente, eu dou uma porradão nela Ai, acho que põe Ai, não tá ligado nada, não Ai, Vidote Pera aí, então não é que eu vou arrumar Pera aí, pô Ah, enquanto ela arruma Eu vou dormir Ah 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 Ah, essa televisão é muito complicada Ela tá me dando sono também Ah, mas eu vou aproveitar Que ele dormiu aqui no meu sofá E eu vou pular em cima dele Vou beijar ele Um beijo não faz o suficiente Pra ele acordar Vou ter que beijar ele inteiro, é Pronto Nem assim ele acordou Ah, não Ele dormiu mesmo Pera, já sei Vou bater ele Ai Que cheio de batom Ah, é Você passou o batom? Passei Batom, batom em mim? Não Claro que não Como assim? Eu tô cheirando batom É, o batom do meu beijo Ah Como assim? Hã? Que teu beijo? Que beijo? Por que que eu tô cheirando batom do seu beijo? Porque eu te beijei No sonho Eu te beijei no sonho Não, mas tá cheirando de verdade Não tá cheirando no sonho Não, é sério, Vidote Eu te beijei mesmo Ah Não sei não, hein Tá bom Olha no espelho Então você vai ver Você toda marcada de beijo Eu te enchi de beijo Tá, eu vou olhar na televisão Já que ela não funciona de televisão Ela vai funcionar de espelho Nossa Você me encheu de beijo É, eu te enchi mesmo Não tô nem aí Por que que você fez isso? A gente era amigo Porque você é lindo Não, mas A gente era amigo Não é namorado Eu sei Mas é beijo de amizade Não, não existe essa Beijo de amizade Vai pra dentro da sua casa Porque senão pode entrar Um bandido de verdade E a gente vai se mais filme não Porque você tá muito louca Tchau Tchau Que menina maluca, gente Eu achei que essa minha amiga Ela era normal Mas pelo jeito Ela não é não Ela é bem doidinha da cabeça Pelo jeito Ela é malucona da cabeça Eu acho Será que a Gamatina já chegou E já viu o quarto dela? Porque eu vou contar pra vocês A minha maior surpresa O meu maior segredo Sabe qual que é? Vou ver se vocês sabem Chutem, chutem agora Tô esperando vocês comentarem O meu maior segredo é que Eu tenho medo De peixe O papão Que fica embaixo da cama Vocês morrem de medo? Quando vocês estão dormindo Embaixo da cama Assim vocês ficam Ai, será que tem alguém? Ai, será que tem alguém? Eu morro de medo Eu morro de medo Eu morro de medo Pra dentro Se meu pé tá descoberto Eu cubro ele Quando eu tô com frio Sabia? Quando eu tô com frio não Quando eu tô com medo Eu cubro meu pé Eu fico tudo incluído Porque a minha coberta É a super proteção Da vida inteira Galerinha Eu acho que a Gamatina Não chegou aqui não É Parece que ela não veio No quarto dela E parece que tá tranquilo Vocês vão ver Num próximo vídeo Ela brava Tá bom galera? Então Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Manda pra geral E não se esquece De se inscrever muito Até o próximo vídeo Falou e tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON